Americano, agora eu vi vantagem, meu filho, Royal Classic, não a 350, tá? A 650, ou podemos dizer que a 350 ganhou um motorzão e está a caminho, porque apareceu em um flagrante fantástico. É, Americano, você que tem um apreço muito grande pelas motos da Royal Enfield, principalmente a plataforma J, né, das motos de 350 cilindrados. Hoje nós temos a Meteor 350, que foi a primeira a chegar, a Classic ou Classic 350, que é uma moto que chegou um pouquinho depois, mas conquistou um público fantástico, principalmente o público que curte motos clássicas, né, e mais recentemente tivemos a Hunter 350, que é a mais vendida, porque também é a mais barata. Mas o fato é que apareceu um flagrante fantástico aqui, próximo ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royal Enfield, lá no Reino Unido. Nós já sabíamos a existência dessa moto, mas não com esse formato. Está muito parecida com a Classic 350 e está sendo chamada aqui pelo noticiário indiano. Trouxe duas reportagens de Classic 650. Seria muito parecida com a Classic 350, com o motorzão da plataforma Twin. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância. Deixe também um comentário, porque é muito importante, beleza? Americano, Moto Auto Custom, a nossa empresa, o nosso negócio. Quer customizar sua moto? Guidão, seca seu vácuo, se sebar, acessórios de uma maneira geral para você. E você ainda tem 10% de desconto utilizando o cupom MOTODIÁRIO, tudo junto, sem acento, mas tem que estar inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano. Duas reportagens aqui na tela. Vou começar com a revista Rushlane, que foi quem efetivamente registrou esse flagrante aqui, de uma motoca muito similar, padrão aí da Classic 350, mas que tem o motor da plataforma Twin. Lembrando que a Classic vem agora com a incorporação 10650, que está prestes a ser lançada, pelo menos é o que diz a reportagem, que ela será lançada muito em breve ainda este ano, lá na Índia, no festival Motoverse, que a Royenfield faz uma vez por ano lá na Índia. Lembrando que a Classic, na realidade a história da Classic é o seguinte, aqui no Brasil nós começamos a operação da Royenfield com a Classic 500 cilindrada, inclusive eu andei na moto, fiz até um vídeo de revisão aqui no canal, vou deixar no card para vocês aí, achei uma moto fantástica, motorzão, respondia muito bem, só achei ela um pouco desconfortável para a minha altura, mas o que é normal também, porque eu tenho quase 1,90m de altura, então faz parte do jogo. Depois essa moto foi descontinuada, nós tivemos a chegada da Classic, o Classic 350, sucesso de vendas aqui no Brasil, e agora, ao que tudo indica, no festival do Motoverse, essa moto que está aparecendo na imagem, imagem com pouca resolução, mas uma moto que se nós olharmos, tem três motos paradas aqui, a primeira delas, parece que é da minha direita, parece que são Classic 650, pelo menos a primeira, que com certeza é uma Classic 650, dá uma olhada aí, roda raiada, obviamente pneu com câmara, freadice nas duas rodas, escapamento duplo, suspensão do tipo normal, resgata todo esse classicismo aí da motoca, e no meio, meu filho, extremamente reluzente, esse motorzão da plataforma Twin, que é o mesmo motor das famigeradas, Super Meteor 650, Interceptor 650, Continento GT 650, e também na nova Hunter 650, que vai ser lançada aqui no Brasil, muito em breve. Essa moto muda alguma coisa no cenário brasileiro? Muda total, porque o público que hoje consome a Classic 350, aqui no Brasil, muitas pessoas estão aí na expectativa de um aumento de cilindrado de motor, que é exatamente o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui uma Classic 650, assim como tivemos também uma Super Meteor 650, que não tem nada a ver com a Meteor 350, até porque a Super Meteor 650 deu uma repaginada total na moto, ela não parece com a Meteor 350, mas nesse caso aqui é bem diferente, porque essa Classic 650 que está sendo mostrada aqui na imagem, e que foi flagrada e que será lançada muito em breve, ela parece muito com a Classic 350 que nós temos em operação aqui no Brasil hoje. Eu acho que, de certa forma, é um aumento de mix de motocicletas da Royanfield, cumprindo a meta das 28 motocas nos próximos cinco anos, pelo menos é isso que a companhia se prontificou a fazer, e tem outras coisas vindo por aí, tem outras coisas, tem moto na plataforma 450, que vai incorporar o mix das que já existem, vamos dizer assim, que são hoje a Himalaya 450, inclusive vai chegar no Brasil esse ano ainda, pelo menos é o que a Roy está dizendo, e também a Guerrilla 450, essa não chega esse ano, mas provavelmente chega no ano que vem, eu particularmente acho que mais para o final do ano que vem, até porque ela nem começou a operar nos mercados mundiais ainda, com a Guerrilla 450, está bem devagar essa história toda. Essa moto que a gente está mostrando aqui hoje, que seria essa Classic 650, sem expectativa nenhuma, a gente sabe que certamente, assim que for lançada, ela será lançada também nos mercados mundiais, e certamente aqui no Brasil também, mas por enquanto, sem expectativa nenhuma, vamos botar isso aí, lá para o ano que vem, ou pelo menos um ano depois que ela for lançada, pelo menos esse tem sido o padrão, a moto é lançada na Índia, e aproximadamente um ano depois, ela chega aqui no Brasil, o Brasil geralmente é o último mercado mundial, nós já discutimos aqui no canal, o porquê dessa história toda, mas pacientemente a gente espera aí, que essas motos alcancem o território nacional, Classic 650, está empolgado? Vai partir para um motorzão maior, para dar aquela acelerada na estrada, para dar aquela melhorada aí no desempenho? Então comenta aí para nós, Nova Classic Brasil, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Maricano? Chegou até aqui, cara, hoje é segunda-feira, uma semana abençoada para você, para sua família, eu te desejo toda a energia positiva, e que você alcance todos os seus objetivos. Um abraço para você, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolaizão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho? Escapamento Vance Heinz, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, que dá aquela moral, beleza? Bora! e aí, ó. E aí, ó. E aí,